Aleluia Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou caram por terra Todas se cumpriram, Simone Amém Amém Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Aleluia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã E os teus ouvidos E os teus ouvidos E os teus ouvidos Mente em mim Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus de aliança Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei que muda por mim Seus planos não podem ser custados Minha espera Minha espera já está Nas mãos o grande eu sou Teus olhos vão ver o impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de aliança Deus de aliança Ela vai te cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir a sua vida Glória a Deus por isso Obrigado, amiga O que eu faço é pra Ti, Senhor A Tua presença é o meu prazer, Deus Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença É o meu prazer É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Declare aí Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Só Tua graça me basta E Tua presença É o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença É o meu prazer Oh 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 É o meu pro Oh É o meu prazer É o meu pro O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, é tua presença, é o meu prazer. É o meu prazer. Sim, Senhor, é o meu prazer. Tua presença, tua presença, é o meu prazer. Sim, Deus. Tua presença, tua presença, é o meu prazer. Tua presença, tua presença, tua presença. Levante a tua voz aí e cante. Tua presença, tua presença, é o meu prazer. Tua presença, tua presença, é o meu prazer. Tua presença, tua presença, é o meu prazer. Senhor, Senhor. Senhor, eu sou o santo dos santos. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de baixo de tuas asas, é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só tua graça me basta. Só tua presença, tua presença, é o meu prazer. Só tua graça me basta. Só tua presença, é o meu prazer. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É por isso que eu regassei as minhas mãos a ti, Senhor, e te adoro, meu Deus. Aleluia. 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 Oh, diga pra ele. Aleluia. 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 Tu és o Deus da minha salvação És o meu nome, minha paixão Minha canção e o meu louvor Minha canção e o meu louvor Tu és, Senhor, a minha canção És o motivo do meu louvor, Senhor Glórias ao canção do nome, Deus Aleluia Glórias ao teu nome Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Aleluia Aplauda o nome do Senhor Nos restitui, Deus Este é o nosso clamor, Senhor Nos restitui Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui, eu quero de volta ao que é meu Restitui, eleva-me às águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui, Senhor Restitui, Senhor Ouça o nosso clamor Os planos que foram embora O sonho que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Levante-se do chão Erga um clamor Restitui, eu quero de volta ao que é meu Sarame e põe teu azeite em minha dor Restitui, eleva-me às águas tranquilas Lavar-me e refrigera minha alma Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor O Senhor está com os ouvidos atentos A tua voz, meu irmão Não cesse de falar, não cesse de pedir Clame, grite se for preciso Dizendo, Senhor Restitui aquilo que foi roubado, Senhor Derrama o teu azeite em minha dor E usara-me, Deus Oh, usara-me, Senhor E clarecante E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Venha porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta ao que é meu Sarame e põe teu azeite em minha dor Restitui e leva-me às águas tranquilas Lavaz, lavá-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta ao que é meu Restitui, eu quero de volta ao que é meu Sarame e põe teu azeite em minha dor Restitui e leva-me às águas tranquilas Lavá-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Restitui, Senhor Restitui Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor Nós queremos voltar nos Teus braços O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído Oh, aleluia Glória ao Teu nome, Senhor Pense aplaudir ao Senhor, o Rei dos Reis Aquele que vai restituir a Tua vida, meu irmão Aleluia O lugar mais alto para se estar, Senhor É o Seus Téis É onde eu quero estar Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Te louvarei 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 Em Si Se comparado ao que peguei Boa noite, Senhor, declara-se Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Por isso nós te louvaremos, Senhor Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti Somente a Ti Jesus Tu estás entronizado Acima de tudo Montanhas Montanhas e mares Vestido Vestido de glória E poder Coroado Coroado estás Em adorando Em adoração Nos entregamos Nos entregamos Mulheres Acima de todos Todos Acima de todos Estão 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 Vestido de glória e poder Coroado estás Pra sempre te darás Mostrados aos teus pés Erguemos o teu santo nome Em adoração Nos entregamos a ti Toma o teu lugar E a vida entre nós Diga ao Santo Deus Ó Santo Deus Ó Santo Deus Declare isso aí de Cristo Ó Santo Deus Ó Santo Deus Enche esse lugar de adoração Declare! Ó Santo Deus Ó Santo Deus Ele é Santo Só o Senhor é Santo Ó Santo Deus 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 Tu és santo, Tu és santo Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és, Tu és santo, 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 Santo Deus. Tu és santo, Senhor, queremos reverenciar a Tua santidade. Aplauda aquele que é santo, aquele que é santo. Aleluia, Aleluia. Glória a Deus Glória a Deus Eu sei que os teus olhos estão aqui nesse lugar, Senhor Oh, meu amado, se você crê nessa palavra Adore ao nome do Senhor Eu o declare Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele está perto de você És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Então cante Então cante E os teus ouvidos Estão sensíveis Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até Posso até chorar Mas a alegria Mais alegria Deus de aliança 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 Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai Declare Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Erga as tuas mãos Declare minha esperança Minha esperança Está nas mãos do grande Eu sou Meus olhos vão ver Oh, você vai ver Vai acontecer Vai acontecer na tua vida Se você crer, declare Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Amado A palavra dEle vai se cumprir na tua vida Eu não tenho dúvida Que a palavra do Senhor vai se cumprir Na tua vida, meu querido A Lívia diz que tantas Quantas as promessas Que o Senhor fez Nele tem o sim E o amém Nele tem o sim E o amém, meu amado Talvez você esteja olhando Pra força do Vilk Talvez você esteja olhando Pro tamanho da onda Pro tamanho do gigante Que se levanta contra você Mas a diferença não está No tamanho do gigante Nem na força do vento das ondas A diferença está em você saber Quem é que está lutando por você É nisso que está a diferença Meu amado Quem é que está lutando por você Se é o Senhor Se é o teu Deus Ele é conhecido como vencedor Como leão da tribo de Judá Como aquele que venceu É Ele A tempestade que te assusta Não assusta o teu Deus O gigante que te assusta Não assusta o teu Deus Eu quero convidar você A levantar as mãos E eu queria que você Cantasse mais uma vez A parte da canção que diz Eu posso enfrentar o que for Você vai cantar isso Pro inferno inteiro ouvir Você vai cantar Olha inferno Você pode se levantar inteiro Contra mim Mas tem um detalhe Eu sei quem luta por mim E quem luta por mim Foi aquele que pisou na tua cabeça Oh, erga a tua mão Erga as suas mãos E declare Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Deus Diga minha esperança Minha esperança Oh Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver Você vai ver Oh Vai acontecer na tua vida Oh Declarei Deus Deus de amigrança Deus de promessas Deus que não é orientar Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Talvez você não consiga ver Talvez seja grande demais Pra que os teus olhos Tatorais vejam Mas eu quero pedir agora Quero fazer um ato profético Com você Feche os teus olhos Pense agora na promessa de Deus Que você tem esperado Pense agora na promessa de Deus Que você tem chorado Que você tem clamado Qual é a promessa do Senhor Pra tua vida Meu amado Eu queria que você agora Começasse com os teus olhos da fé Eu queria que você começasse a ver Essa promessa se cumprindo Será que você consegue ver Com os teus olhos da fé Com os teus olhos espirituais Comece a ver a promessa se cumprindo Comece a ver a porta se abrindo Meu amado Comece a ver a tua família Entrando na igreja Aceitando Jesus Comece a ver qual é a promessa de Deus Na tua vida Comece a ver agora Ouça 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 Ver antes de acontecer Ouça Eu não sei o que você está vendo Meu amado Mas eu sei de uma coisa Eu sei de uma coisa Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Eu sei que vai Eu sei que vai Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Ele é fiel Lega as suas mãos, declare Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Os seus olhos verão Essa porta vai se abrir Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai Ele é fiel Ele é fiel Os teus olhos vão ver Os teus olhos vão ver Ele é fiel Aleluia Aleluia Ótio A gente vai cumprir Eu vou cumprir O que? 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 não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer, sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer, de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão, as mesmas bênçãos de Abraão, bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome, não, este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer, sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer, de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão, as mesmas bênçãos de Abraão, bendita será tua casa, bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome, bendita será tua casa, bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome, bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome, bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome, bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Ele engrandecerá teu nome, Teu nome Que ninguém pode apagar É a marca da promessa do Deus Altíssimo em você Só quem vem é a marca da promessa da glória a Deus Eu tenho, eu tenho, eu tenho Se tentam destruir-me, só mando dar a fé e até tramam contra mim Querem olhar os poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o seu que há em mim A marca da promessa que Ele me fez O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos Se tentam destruir-me, só mando dar a fé e até tramam contra mim Querem olhar os poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o seu que há em mim A marca da promessa que Ele me fez E quem vai apagar o seu que há em mim A marca da promessa que Ele me fez Se tentam destruir-me, só mando dar a fé e até tramam contra mim O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos Oh, mudará Senhor O Salmo de número 23 diz Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos Unge minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar Isso quer dizer que ainda que os teus inimigos tramem, se levantem Mintam a teu respeito O Senhor também está trabalhando, mas é em teu favor, querido É em teu favor Oh, o dia da honra do Senhor está chegando, amém? Diz que Ele unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar Você pode estar aí, batendo palmas, cantando no meio da multidão Mas deprimido, mas oprimido, mas triste Chegou aqui nesse lugar desesperançoso Mas eu profetizo na autoridade do nome de Jesus Que existe um óleo de alegria descendo aqui nesse lugar E você vai sair daqui transbordando Transbordando, então levanta a tua mão pra profetizar isso Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos Que o meu cálice faz transbordar Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos Com os minha cabeça Que o meu cálice faz transbordar Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca parará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus Nunca parará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Te entrei, eu não vi você O meu Deus O meu Deus Nunca parará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Te entrei, eu não vi você Mais alto, diga O meu Deus O Senhor está mudando a sorte no Brasil Eu sei que chegará Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus Nunca parará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus Nunca parará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Olha pra mim, Deus Olha pra mim, Deus Eu preciso do teu olhar, Senhor Oh, Senhor Olha pra mim, Senhor Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes Tuas vestes tocarei Tuas vestes tocarei Na figueira Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Mas olha pra mim Eu me humilharei Eu me humilharei Mas olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Preciso do teu olhar Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Mas olha pra mim Tuas vestes, Senhor Tuas vestes tocarei Na figueira Na figueira subirei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Mas olha pra mim Mas olha pra mim Olha pra mim Senhor Preciso do teu olhar Senhor Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Eu farei o que for preciso Para te ver, Senhor Eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso deixar Que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Eu farei o que for preciso Eu preciso para te ver Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Nós precisamos do teu olhar Deus Eu não posso deixar Que o Senhor passe Sem que o Senhor me perceba Deus Como aquela mulher Do fluxo de sangue Que ousou tocar em tuas vestes Como o Senhor Que ousou subir Sem me perceber Sem me perceber Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu Diga pra ele E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Oh, Deus Como eu preciso do teu olhar Oh, Deus Oh, Deus Glória a Deus Você que o Senhor não negará bem algum Aos que andam corretamente Eu te busco, Senhor Eu te busco Com todo o meu coração Com todo o meu coração O que adianta ter As riquezas deste mundo Ou ser honrado por todos Se eu não Estiver perto de ti Estar contigo vale mais pra mim Que as dádivas de tuas mãos Só quero tuas bênçãos Se eu tiver tua presença Dentro de mim Te ouvir, te ouvir Te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter Senhor Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar É impossível alguém Estar perto de ti Estar perto de ti E tuas bênçãos Estar perto de tuas mãos Só quero tuas bênçãos Só quero tuas bênçãos Se eu tiver tua presença Eu te ouvir, te ouvir, te conhecer É a maior riqueza É a maior riqueza que um homem pode ter Senhor Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar É a maior riqueza que um homem pode ter É a maior riqueza que um homem pode ter É a maior riqueza que um homem pode ter É a maior riqueza que um homem pode ter É a maior riqueza que um homem pode ter É a maior riqueza que um homem pode ter Tua glória quero tocar, Teu rosto eu quero ver, Senhor. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu Te buscar. É impossível alguém estar perto de Ti, e Tuas bênçãos não ter, eu sei, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu Te buscar. É impossível alguém estar perto de Ti, e Tuas bênçãos não ter. Eu te busco, Senhor, com todo o meu coração. Se eu te busco, Senhor, as pemindo, tudo que se eu te Espero melhor eu conheço. Assim é o Maravilha. Legenda Adriana Zanotto